A CIDADE NO BRASIL 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 COMPAN Technologies aos suplices que sofreu aquele homem, durante quatro horas, torturado até a morte, diante de um povo que se divertia. Aquilo sim eram peças consuladas. A porta acompanhada está perto de hoje. Não temos mais uma morte individual. Só uma morte fria, sem sentido, desfila diante de nós. Cidadão Marquês, mesmo que tenha enfrentado a tempestade de dezembro, quando fala, fala como um nobre. Não, Marra, isso não é para mim. A piedade é qualidade dos privilegiados. Acabou. A próxima cena! Rezaio! 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 Rezaio diante dele! Satã! Tu que estás no inferno, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no inferno. Perdoai a nossa inocência, e livrai-nos do bem. Deixai-nos, deixai-nos cair em tentação! Tais incidentes são impossíveis de evitar O sofrimento faz parte da existência humana Ele já foi um grande pregador Hoje, assim, aqui com a gente Mas que isso nos sirva de exemplo da imprevisibilidade dos mundos Terreno e celestial Hoje, 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 onde, 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 onde Pra morar na barriga e na roupa, pra morar na barriga e na roupa, pra morar na barriga e na roupa Marrar, que é nova a revolução Marrar, que é nova, até amanhã Marrar Continuando sempre gente pobre Marrar Pode esperar, Marrar A sua cabeça vai rolar Marrar Pode esperar A sua cabeça vai rolar Marrar Por que? 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 Tá vendo? É o povo! Só reclama! Só reclama! Só reclama! Gente toda! Deveriam ficar deslizes! É! É! Então os governos têm Povo ingrato!